Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, né? O caso foi registrado na zona rural de Araçuaí. Ah, mas eu moro na zona rural, eu posso ficar com a arma? Não pode, Fantoni. Eu mandei um abraço pra turma do clube aqui, né? O clube de tiros lá. A turma tem que estar tudo regularizado, né, Fantoni? Tem que ter o registro, gente. Exatamente, Nicometes. Essa ocorrência aconteceu na comunidade de Alfredo Graça, na zona rural de Araçuaí. E os militares visualizaram dois cidadãos em atitude suspeita, porque a polícia, o policial tem aquele olhar importante. E aí, quando bate em direção ao cidadão que está numa condição de infração, ele já muda o comportamento. E aí os policiais resolveram fazer essa verificação. E foi realizada as buscas em um cidadão de 24 anos, que havia invadido a residência. Quando viu a polícia, saiu correndo e entra numa casa, sai na outra. Mas os policiais conseguiram, os agentes conseguiram localizá-lo. E com ele foi verificado que ele estava com um revólver calibre .38, carregado com quatro munições, na cintura. Aí não pode, Nicometes. Porte ilegal de arma de fogo, ou posse ilegal de arma de fogo. Então, essa situação não pode. E o revólver tinha a numeração suprimida, o que é o mais grave ainda, uma outra gravidade. Então, o cidadão foi retirado. Então, um infrator, menos uma arma de fogo. E aí vem sempre aquele questionamento, não é, Nicometes? A gente não sabe quantas vidas essa arma tirou e também não consegue calcular quantas ela vai deixar de tirar. O importante é a ação preventiva da polícia para dar paz e tranquilidade à zona rural de Araçuaí, Nicometes. Paz e tranquilidade à zona rural de Araçuaí. Está falado, Fantônio. Armamento tem que estar na mão de quem entende, né? Quem é habilitado para tal e quem é credenciado para tal. É assim que funciona. Não é, ei, quero ter uma arma e sai com a arma para olhar para cá. Tem que ter toda uma destreza e treinamento, mano, mano, zelinho. Obrigado, Fantônio.